Música Rapaziada mano, vocês devem estar se perguntando Por que que a Whistler está assim rapaziada Ela vai embora, o que vai acontecer com ela? Não rapaziada, ela não vai embora Mano, é o seguinte Vocês viram aí que eu sumi com a Whistler né Tipo, eu não dei mais notícias sobre ela Rapaziada, eu vou fazer Uma mudança incrível Nela, sério, vocês vão ficar De cara com o que Que eu vou fazer nessa bike Mano, vai mudar totalmente o visual dessa bike Vai ficar muito mais linda Vai por mim, e mano Sério, vocês vão se impressionar Vocês não vão acreditar no que que eu vou fazer Com essa bike, então mano Se você quer ver o resultado final Fica até o final do vídeo mano Porque hoje rapaziada Vai ser a incrível mudança Da minha whistler Então rapaziada mano, esse foi o resultado aí da Whistler Tá ligado? Mano, ela ficou mais pra Willy Agora que eu tenho ferradura Que é pra mandar RL Mano, vai sair uns nozesão da hora Também ela tá suja Tá ligado? Eu vou trocar essa luvinha aqui Antes que vocês me perguntem Vou deixar a luvinha preta Tá ligado? E também depois eu vou lavar ela Que agora eu tô saindo Mas mano, se liga Como que ficou essa bicicleta Cê é louco rapaziada Ficou muito insano Mano, depois que eu voltar aqui A gente vai treinar uns RL Mano, na moral A Whistler tá de volta E de cara nova Rapaziada, como eu coloquei o ferradura Ele não é nem um pouco igual ao hidráulico Tá ligado? Então tipo, eu queria começar aprendendo o nose Só que eu acho melhor começar aprendendo o hangpike Só que pra isso eu preciso de um pé de apoio aqui Então a gente vai fazer isso Vamos pôr um pé de apoio aqui na frente Pode ser qualquer um Vou tirar esse daqui Tá Qual lado que é? Tá, eu vou ficar aqui com esse peito É o direito Acho que é esse, né? É, esse Esse lado Nossa, aí vai ficar muito linda, véi Vai facilitar pra você fazer mais manobras, né mano? É, todo mundo fala que é melhor conversar no hangpike Porque é mais fácil Porque tipo, não é muito diferente do hidráulico ferradura Então é bom o hangpike pra você ter essa noção Tá ligado? Uhum Não, mas tava muito fraco, mano, vai pro resto Tá, agora é só colocar essa parte aqui Será que eu vou conseguir mandar? Mano, não vai ser fácil de começo, mano Mas acho que quando você começar a pegar a base Você já vai levando Hoje já dá pra dar uma subida Acho que você acha que eu já consigo subir a baixa? Ah, vem subir, acho que você consegue Levar um pouquinho ali e tal Tá, beleza Vamos testar agora Nossa, mãe, que sonho pra uma baixa Mano, eu não sei Mano, eu não sei pra mim Tô uma baixa assim pra um Tá ligado? Bora lá Nossa, o hangpike é bem mais fácil, né? Ó, rapaziada Eu vou subir Tipo, ó No hangpike Eu nem faço tanta força Eu só faço assim, ó Jogo o corpo pra frente Já sobe de boa Agora eu vou tentar subir Direto no nose Pra vocês verem, mano Como tem que jogar muito o corpo Ó, hangpike Tá? Ó Já subi facinho Sem força Agora eu vou tentar Ir direto no nose Ó Tá ligado? O que eu tenho que fazer, mano? Só Quem começa a treinar mesmo, sabe? Que tipo Tem que fazer muita mais força, tá ligado? Principalmente eu que sou pequenininho e leve Tá ligado? Fica mais difícil Mas, mano Eu vou começar a treinar Só em 5 e libera E também, rapaziada Ela não vai ficar só pra unha Eu vou dar grau Com ela normal Entendeu? Eu só tenho que pegar um Um 203, 180 Porque Esqueci mesmo desse bagulho aí Mas ele não é de parafuso, tá ligado? Daí a gente colocou Acabei trocando de mano Copiar lá Daí não deu certo Mas logo logo Eu já Acho o outro disco O adaptador Daí eu já coloco o freio Aqui, o 446 Daí já manda grau com ela também Tá ligado? Fia, quer dar uma voltinha? Mano, eu quero dar uma volta, velho Tô curioso Ó, Ria Sabe como mandar hangpike? Não Não? Ó, você vai botar o teu pé aqui Certo? E daí você vai, ó Sempre aqui, ó Joga ele para trás E daí Daí quando você for para dar o RL Você vai apertar o freio Fazer força nesse pé Nesse pé aqui E esse pé você vai levantar Bater Entendeu? Pode ir Tenta lá Vamos ver se você só consegue erguer Vai, com força Pode ir forte Ó, Ria Você não tem coordenação motora? Não, não tem coordenação motora, velho Ah, não Você também não boa, né, cara? Tá Tenta erguer no hangnoze Tenta erguer no noze Só para você ver, mano Como, velho É muito difícil, tá ligado? Eu consigo levantar Só que eu não consigo, tipo Levantar e andar Eu ergo E ela abaixa Mas, tipo É questão de treino, entendeu? Porque é muito diferente do hidráulico Tipo, muito mesmo Não levanta, mano Ó, pega teu corpo e rejoga lá na frente Muito forte Você parece que vai virar Mas você não sai nem do chão, tá ligado? Caraca, mano E você só pode levantar mesmo E não pode levar, velho Então, mano Eu vou tentar o hang five agora Aia, viu? Eu vou levar um pouco Aia, viu? Eu vou tentar o hangão mais bonito Aia, viu? Eu vou tentar o hangão mais bonito Aia, viu? Aia, viu? Eu vou levar um pouco, tá ligado Eu vou tentar o hangão mais bonitão Aia, viu? Mano É só você a questão de se treinar Tipo Eu acabei de pegar a bike Então, né? Obviamente que eu não vou me sair tão bem Mas, mano Eu dou uma semaninha Acho que eu já consigo levar bastantinha Até, né? Já consegui ter uma base muito melhor Porque, mano É a minha primeira vez que eu tenho freio ferradura Então, com certeza, é muito diferente Olha, mano Essa é a questão de se acostumar mesmo Então? É muito diferente Mas, mano Deixa eu adicionar a bike Velho Esse projetão ficou da hora, né? Mano, a bike ficou muito mais linda do que já tava, né, mano? Mano, vai dizer Foi um projeto que ninguém botou fé, né? É, mano Sim, cara Mano, tipo Foi um projeto assim Eu falei pros meus amigos, tal, tal Mas não foi aquele, tipo, sabe? Com tanta convicção Sim E, tipo, mano Do nada Chegou aqui, vamos fazer, foi Então, mano Foi um projeto que ninguém botou fé E, ó Que da hora Ficou linda, mano Nem eu sabia se ia dar certo tudo isso E não foi mais quanto Graças a Deus Deu certo, ó Mano Ficou uma bike de Willis Ficou bonita pra caramba, tá ligado? Ficou um estilo bem da hora mesmo Diferenciado Mas, então, é isso, rapaziada Hoje o dia foi muito corrido pra mim É... Amanhã É... Os próximos vídeos eu vou tentar gravar com ela também Aí Eu vou ter que limpar ela Porque ela também tá bastante suja Parece que não Mas ela tá Né? Mas vou deixar, mano A Rupi A Whistler E a Naja brilhando Então é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Fui